A gente começou a ver, a entender que o rodeio precisava entrar para a televisão. Ele tinha que ser um esporte igual ao futebol. Ele tinha que ter horário para começar e horário para acabar. E ele tinha que ser um... O locutor tinha que ser um pouquinho mais versátil. Tirar, talvez, um pouco do folclore e focar mais no profissionalismo e mais na técnica do que estava acontecendo. Explicar mais o esporte. Ser um locutor mais esportivo do que folclórico. E eu vi que o rodeio precisava andar. Ele precisava ganhar tempo. Porque ninguém aguentava chegar lá, ligar um canal de televisão e ver dez montarias em duas horas. Dez montarias tinha que passar em 12, 15 minutos, na minha cabeça. E a gente tinha um gancho que os independentes, o Valdomiro Polizelli, de Aguariúna, que fazia o rodeio na época, o Cowboy Forever, que era universitário, tinha essa mesma visão que eu tive. Então, a gente conseguiu transformar o quê? O Almir Câmara em um locutor técnico. Em um locutor versátil, em um locutor rápido. E em um locutor que explicava tudo o que estava acontecendo ali na montaria em oito segundos. Por isso que o rodeio foi se adaptando, foi se agraciando. E o Almir, as costas do Almir, virou-se à frente por aqui bancada. Porque as pessoas começaram a entender o que você estava falando. Então, você insistir naquilo que você acredita, vale a pena. Eu insisti bastante. Porque não é fácil receber crítica e continuar ali. Exatamente. Receber crítica e continuar ali.